Podemos começar? Bom, boa tarde a todos. Eu quero primeiro informar que nós estamos ao vivo na TV Senado, esse momento importante para o Senado. Quero agradecer muito a vinda e a presença aqui entre nós do ministro Ricardo Lewandowski, uma grande referência da magistratura e da justiça brasileira, que propôs com ideia essa discussão da lei de impeachment há algum tempo atrás e não só lançou ideia como a efetivou juntamente com o Senado nessa comissão de juristas que visa apresentar ao Senado Federal um anteprojeto de modernização da Lei 1079 de 1950, que trata do impeachment. Eu quero agradecer também a presença da doutora Fabiane Pereira de Oliveira, relatora da comissão, do professor Heleno Taveira Torres, professor de Direito da USP, nosso eterno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marco Vinícius Furtado Coelho, do nosso querido Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, filho desta casa, hoje no Conselho Nacional de Justiça, do doutor Fabiano Augusto Martins Silveira, advogado, do meu professor da Faculdade de Direito, Maurício de Oliveira Campos Júnior, do doutor Carlos Eduardo Frazão do Amaral, que foi diretor de assuntos técnicos e jurídicos da presidência do Senado Federal e do doutor Gregório Assagra de Almeida, membro do Ministério Público de Minas Gerais, que compuseram essa comissão de juristas e trabalharam no texto desse anteprojeto. Agradecer também a presença do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ex-presidente dessa casa, senador Davi Alcolumbre, o senador Alexandre Silveira, nosso colega de bancada de Minas Gerais e membro do PSD, do meu partido, a todas as senhoras, todos os senhores que nos acompanham pela TV Senado. É um momento de entrega do anteprojeto, elaborado a partir da discussão da Comissão de Juristas, que foi muito democrática, inclusive, ouvindo membros da sociedade civil, em diversas sugestões que foram apresentadas. A razão de ser da Comissão de Juristas, repito, é a formulação de uma modernização da Lei 1079, uma lei de 1950, que traz no seu bojo uma série de coisas positivas, mas muitas lacunas também, uma necessidade muito evidente de ser submetida a uma atualização. Nós enfrentamos processos de impeachment no Brasil, inclusive na história recente da nossa República, identificaram-se diversas situações de lacuna procedimental, de dificuldades também relativamente aos tipos de crimes de responsabilidade. Portanto, era evidente que, desde 1950, com tantas coisas que aconteceram no Brasil, inclusive com a promulgação de uma Constituição da República em 1988, era evidente que um tema dessa gravidade, e hoje muito falado, até pela própria sociedade, que é o impeachment de autoridades, que obviamente seja um instituto pautado numa lei que seja moderna, democrática, eficiente, que cumpra a sua finalidade de poder identificar os melhores caminhos para a sanção daquele que eventualmente cometa um crime de responsabilidade. Essa foi a razão de ser dessa Comissão de Juristas. Um esclarecimento muito importante é que é uma fase que precede ao processo legislativo propriamente dito, ou seja, é um anteprojeto que uma vez apresentado à presidência do Senado, aí sim será formalizado como uma proposição legislativa que evidentemente permitirá toda a instância de discussão, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não haverá assodamento, não haverá nenhum tipo de surpresa no procedimento de se votar muito rapidamente uma matéria dessa natureza. Sequer poderemos fazê-lo nesse ano, que já está se encerrando, essa discussão ficará naturalmente para 2023, seja quem for que esteja na presidência do Senado Federal, é muito importante que haja o comprometimento com a ideia, com a tese de que é preciso modernizar, que é um anteprojeto que será considerado, que eventualmente pode sofrer modificações a partir da discussão do processo legislativo, de modo que em nome da presidência do Senado, com todas essas considerações, o que eu quero é agradecer verdadeiramente cada um dos senhores e a senhora, que reservaram parte do tempo dos senhores nas profissões que têm, nas funções que exercem, muito nobres, de poder se dedicar à sociedade, servir ao Senado Federal gratuitamente, até com algum tipo de ônus individual de cada um de vocês, para poder realmente servir à sociedade. Então, em nome da presidência há esse reconhecimento pleno e absoluto e verdadeiro do trabalho que os senhores desempenharam nessa comissão de juristas. E dizer que acolherei o anteprojeto, faremos um exame pela presidência do Senado, na nossa diretoria técnico-jurídica, juntamente com a nossa advocacia, com os nossos consultores e muito brevemente espero apresentar a proposição legislativa formalmente no Senado Federal, como uma proposição da presidência do Senado Federal, a partir da apresentação do parecer da comissão de juristas. Encaminharei também esse relatório que será entregue pelo ministro Ricardo Lewandowski a cada um dos outros 80 senadores, para que tenham conhecimento do anteprojeto, informando inclusive que será apresentada a proposição legislativa, assim como fizemos recentemente na comissão de juristas, que rediscutiu o processo administrativo tributário brasileiro e que redundou em nove projetos legislativos, nove projetos de lei que já foram apresentados pela presidência. E recentemente também recebemos um relatório de uma outra comissão de juristas, na inteligência artificial, sob a responsabilidade do ministro Ricardo Cueva, que também renderá frutos legislativos no Senado Federal. Mas seguramente esta comissão de juristas tem um apelo especial, porque de fato cumpre uma missão muito importante, que é a modernização da lei do Instituto de Impeachment, para que esse Instituto possa ser, quando for, bem usado e usado assentado em bases legais que sejam bases corretas. Então, quero agradecer muito o ministro Ricardo Lewandowski, senhor e senhores que tenha satisfação de passar a palavra à vossa excelência. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhores senadores, membros da comissão, senhoras e senhoras funcionárias da casa. Para nós, uma grande honra poder entregar este anteprojeto de atualização da lei do impeachment, da lei 1079 de 1950, e dizer que ficamos muito honrados pela incumbência que vossa excelência nos deu e que pudemos, acreditamos, cumprir a contento, depois de muito trabalho. Um projeto que demandou muito trabalho, muitas reuniões, muitas reuniões que se projetaram noite adentro, fim de semana, mas cumprimos o prazo assinalado por vossa excelência. Como foi bem assinalado, este anteprojeto, ele visa atualizar esta lei, que data de 1950, em face da nova Constituição, da Constituição Cidadã de 1988. Constituição Cidadã, como apelidou o deputado Ulisses Guimarães, saudoso deputado Ulisses Guimarães. Como nós sabemos, é uma lei que a Constituição é um documento importantíssimo que se caracteriza fundamentalmente por trazer em seu bojo um conjunto, um rol de direitos e garantias fundamentais, talvez mais avançado do mundo, e que tem como pilar fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a primeira incumbência, a primeira providência que nós tivemos, senhor presidente, foi adaptar o procedimento e o processo de impeachment a esse conjunto de garantias que a nova Constituição assegura a todos aqueles que são processados. Então, isso foi uma preocupação nossa. Então, aqueles que eventualmente se sujeitarem a um processo de impeachment, as distintas autoridades, as quais farei referência dentro de alguns momentos, terão garantido, não apenas o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Isso é uma preocupação nossa e esta antiga lei de 1950 realmente tinha uma lacuna nesse sentido. Os senhores vão se lembrar, aqueles que participaram do processo de impeachment, no último processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o procedimento tinha tantas lacunas que nós tivemos que fazer reuniões com as lideranças para estabelecer um procedimento. Um procedimento baseado não apenas no regimento interno do Senado Federal, o regimento interno da Câmara dos Deputados, na própria lei de 1979, de 1950, mas também no Código de Processo Penal. Então, nós tentamos fazer com que esta lacuna fosse superada e incorporarmos ao procedimento, não aquilo que consta da Constituição, mas também de todas as normas que têm uma certa interferência nesse processo. Então, foi a primeira grande tarefa da qual nós, acreditamos, desincumbimos. O segundo aspecto, senhor presidente, foi o seguinte, a nova Constituição incluiu várias novas autoridades como possíveis alvos do processo de impeachment. Além do presidente da República, do vice-presidente da República, dos ministros de Estado, governadores, secretários de Estado e também os ministros do Supremo Tribunal Federal, a nova Constituição, agora além destas autoridades, incluiu também os comandantes das Forças Armadas, do Exército Marinha Aeronáutica, incluiu também os membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Incluiu também, na verdade, todos os magistrados, todos os membros do Ministério Público, os conselheiros dos Tribunais de Contas, os ministros dos Tribunais de Contas. Além disso, também, o próprio advogado-geral da União está incluído. Em determinados momentos, os próprios presidentes dos tribunais podem responder para o processo de impeachment, caso não se desincumbam a contento da tarefa de pagar os precatórios, como lhes incumbe. De maneira que nós tivemos que criar tipos novos que não estavam previstos na Lei de 1979, 1950, para justamente contemplar essas novas hipóteses previstas na Constituição. Portanto, foi um trabalho muito árduo, um trabalho que demandou muito estudo e também uma certa parcimônia, na medida em que a tipologia, quando se trata de crimes, isso precisa ser muito estrita, muito rigorosa, não pode ser, evidentemente, ampliativa. Nós também estabelecemos mecanismos para que o processo de impeachment tenha um andamento, não diria eu, automático, mas que não possa ser obstado por qualquer autoridade, mas sempre mediante um sistema de recursos aos colegiados correspondentes. Nós também restringimos um pouco a possibilidade da denúncia, da abertura do processo de impeachment. Nós imaginamos que, como ocorre hoje, a partir de uns tempos para cá, um presidente da República eleito, pelo menos, 60 milhões de votos. Então, nós imaginamos que, talvez, o início do processo de impeachment deve ser a partir de, digamos assim, de entes legitimados com maior densidade, digamos assim, política. Então, em primeiro lugar, poderão desencadear o processo de impeachment partidos políticos, a OAB, entidades com abrangência nacional, inclusive sindicatos, e também os cidadãos, desde que reúnam o número de assinaturas necessário para desencadear o processo de iniciativa legislativa popular. Nós também procuramos estabelecer a possibilidade de eventual responsabilização por aqueles que, eventualmente, apresentem denúncias sem consistência jurídica ou de caráter, melhor, enfim, meramente regulatório. Enfim, nós procuramos, então, adequar este anteprojeto àquilo que a Constituição, digamos assim, indica, sobretudo no que diz respeito ao sistema de garantias que ela inaugurou a partir de 88. Eu tenho... Nós temos, senhor presidente, não temos nenhuma veleidade de que este projeto seja adotado e, claro, nem poderíamos ter, mas aqui nós temos um conjunto de sugestões sobre os quais os parlamentares podem, eventualmente, se debruçar e, eventualmente, claro, cumprindo munos que lhe competem, sim, atualizar esta antiga lei 1079-1950. Acreditamos, senhor presidente, que nós cumprimos a missão que o senhor nos deu e estamos muito honrados, repito, por esta... esse prestígio que o senhor nos concedeu. E depois vamos dar a palavra à doutora Fabiane também, que ela foi a nossa relatora, por favor. Muito obrigado. Bom, ao receber das mãos do ministro Ricardo Lewandowski este anteprojeto, nós daremos a devida atenção e o encaminhamento no âmbito do Senado Federal. Muito importante, também nós ouvimos a doutora Fabiane Pereira de Oliveira, que foi relatora da comissão e desse anteprojeto. Por favor, doutora Fabiane. Presidente Pacheco, boa tarde. Um prazer estar aqui. Nosso presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, senador Alexandre, a todas e a todos presentes. Primeiro dizer a nossa honra e a nossa alegria de realmente ter entregado esse trabalho. entendemos que exercemos a contento esse dever cívico, a qual todos nós fomos submetidos, inclusive com muita alegria e, como já disse o nosso presidente, nos demandou horas, inclusive, dos finais de semana. Eu posso testemunhar que a metodologia do trabalho realmente foi muito adequada. nos dividimos em duas subcomissões. Uma subcomissão destinada ao estudo da tipologia e era um grande desafio porque realmente criar tipos penais concentrâneos com os tempos modernos, os tempos da era digital, das fake news. Então, realmente, foi uma subcomissão que se debruçou sobre os tipos desse delito e a outra subcomissão responsável pelo processo e procedimento. Realmente demandou muito porque o que nós verificamos ao longo da história e eu tive a oportunidade, junto com o presidente, de estar no impeachment da ex-presidente Dilma, é que realmente foram procedimentos construídos ad hoc. Ou seja, de acordo com o calor dos acontecimentos, inclusive com procedimentos absolutamente incompatíveis com a Constituição Federal, porque, como nós sabemos, a pré-ordem constitucional dava, entregava à Câmara dos Deputados o poder de processar enquanto a nossa ordem constitucional entregou ao Senado Federal o processamento e também o julgamento. De modo, então, que o desafio foi grande das comissões, das subcomissões. Ao final, o presidente destacou uma comissão de redação, foram mais de 30 horas nesse momento final, mas nós estamos muito felizes e esperamos que esse déficit democrático realmente seja cumprido pelas nossas casas legislativas, porque são pelo menos 34 anos de déficit com relação aos crimes de responsabilidade no Brasil. Então, vamos ficar muito felizes ao perceber que as casas legislativas vão dar prosseguimento a esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fabiane. Em seu nome, quero agradecer a todos os membros da comissão uma vez mais, um cumprimento especial ao presidente da comissão, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, nosso reconhecimento pelo trabalho e daremos o seguimento devido nas instâncias do Senado Federal para o bom proveito da sociedade brasileira. Agora, eu sugiro um registro com todos os presentes que colaboraram com a elaboração de um anteprojeto. Bem, como disse aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora esse texto vai ser analisado por senadores para tramitar como um projeto de lei. Na comissão de juristas, o texto foi relatado pela jurista Fabiane Pereira de Oliveira, que falou agora aí na cerimônia. Até lá, tem previsão de impeachment do ministro Supremo, então, exatamente, isentos. Tá bom, muito obrigado. Presidente, nós não divulgamos, se pudesse, eventualmente, se achar importante e reconveniente. Senadores e juristas se cumprimentam. Um dos integrantes da comissão, aliás, foi o ex-senador Antônio Anastasia, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. Esse anteprojeto foi aprovado pela Comissão de Juristas no dia 21 de novembro. Os trabalhos da comissão começaram em março de 2022. A lei do impeachment estabelece os chamados crimes de responsabilidade e regula o processo de destituição dos cargos de presidente da República e de outras autoridades. A lei do impeachment em vigor é de 1950. Lewandowski disse que o anteprojeto incorpora as previsões da Constituição de 1988. Pelo texto do anteprojeto poderão ser julgados o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros magistrados, o procurador-geral da República, os comandantes das Forças Armadas, integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ministros de Estado, governadores e secretários de Estado.